E aí na capa, vou passar uns dias, olha só como é que eu tô, já tô aqui com a bolsa de milho nas costas, né, tem outra bolsa ali que a gente vai levar Olha só, minha gente, esses dois aqui, eles compram galinha, olha só Você que negocia? Edvão, quantos anos você tem? Dez Você tem dez anos e já negocia galinha? Edvão Aí você comprou pra vender, é? É Quem comprou uns 10 foi ele E você, tem quantos anos? 14 Não, não, espera aí, vamos aqui, vamos aqui, como é que é pra... Olha só, minha gente, Só falta um Pega o mau galo Oi gente, mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje, bem, com um assunto bem diferente, ó Tô aqui, ó, no nosso vilarejo Né, vilarejo aqui na cidade de Flores, Pernambuco Meu nome é Daiane Runguinho Pra quem tá chegando agora E gente, como vocês viram aí na capa, vou passar uns dias, né? Olha só como é que eu tô Já tô aqui com a bolsa de milho Nas costas, né? Tem outra bolsa ali que a gente vai levar Vamos passar uns dias lá na casa da minha mãe, no sítio Por quê, gente? Porque ela tá se sentindo mal esses dias Ela também tem esse problema de ansiedade, essas coisas Só que o dela é bem mais grave, né? As crises dela demoram mais Então eu vou dar uma ajudada a ela E também vai ter festividade na igreja Esse fim de semana Então eu quero que ela descanse um pouco agora Pra que no fim de semana Ela possa vir pra festividade que vai ter aqui, né? Na igreja Na Assembleia de Deus E tem que alguém ficar com meu pai Ele não pode ficar sozinho Porque ele já tem 82 anos Né? E eu vou ficar lá Porque toda vez eu vou pra igreja E ela acaba não vindo Porque ela precisa ficar lá Com ele, né? Então eu vou ficar lá com ele Pra que ela possa vir Então esses dias eu vou ficar lá A amor vai ficar aqui Cuidando dos meninos Fazendo comida Já deixei comida pronta Mas nos dias que acabar Ele vai fazer E eu vou ficar esses dias lá E eu quero mostrar pra vocês, gente Preste atenção no próximo vídeo A reforma do sítio Como foi a reforma do sítio Lá da casa da minha mãe Eu vou falar pra vocês Como era a casa E como está hoje, gente Vocês vão ficar pasmadas Se não, eu não acredito Que é assim Eu vou até ver se encontram As fotos de antes, sabe? Da casa Então fica aí no vídeo Fica no canal Aguardo o próximo vídeo Ative o sininho E se não chegar a notificação aí Procura lá Daiane Lunguinho Que vai aparecer E vai ter vídeo lá no sítio Com a gente lá Então bora lá Vou passar ali no Comprar algumas coisinhas E vou estar mostrando pra vocês hoje Tá bom? Então bora lá, né, Miriam? Oi! Vai passar um dia no sítio, vai? Não sei o que é Para, mãe Fala com o pessoal Vai passar Sim, 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 sim E tem o que também Que tu vai ver lá hoje? Cachorrinho Cachorrinho de quem? É uma dina Tu tá doida pra ir pra ver o cachorrinho, né? Eu vou Vem cá Com ele Muito Muito Bora então? Bora lá Sim Bora com a alma, gente Bora lá, gente Acompanha aí Olha os meus cabelos descabelados, gente Vamos lá Olha só, gente Gente Eu tô comendo A minha mãe Tá comendo hambúrguer Olha o hambúrguer dela É, gente Passamos aqui pra lanchar Por enquanto Estamos esperando É de van, né? Nós passamos na loja Espera, mãe Nós passamos na loja também Pra comprar umas coisas Que a Miriam tava precisando Né, mãe? É bom, mãe? Gente, como eu tava falando A gente tá aqui esperando o amor, né? Porque ele foi ali Ele resolveu um negócio E nós aproveitou pra lanchar Pra ir pro sítio, né? Aí nós estamos lanchando agora A Miriam Né, mãe? Que que bom, gente Aí nós estamos lanchando agora Esperando lá aqui Pra gente ir E o sol quente Gente, tá quente Bem quente Então vamos aguardar ele chegar E quando eu chegar lá Eu mostro pra vocês também Gente, acabamos de chegar aqui no sítio Eu prendi meu cabelo Porque muita poeira no caminho Olha a Miriam lá E nós já acabou de chegar E vamos pra onde, Miriam? Pra ver O cachorro da Da minha tia E Miriam já tá aqui aperreando Pra nós ir lá Porque quer ver esse cachorrinho lá A gente tem a vizinha ali, sabe? Aí eu vou mostrar pra vocês também Gravando Que eu tô doida pra ver também O cachorrinho ama animal Essas coisas assim de bicho Eu gosto muito E passar aqui uns dias Aqui no sítio Depois minha mãe vai Falar um pouquinho aí Né? Passar esses dias aqui Meu pai tá ali, ó Minha mãe Essa mesa aqui Colocou aqui Aqui E é isso Bora lá na casa da vizinha Agora ver esse cachorro Minha gente Cadê a manhã? Chama ela Vem Vamos Ó, gente É a casa da vizinha Deixa eu mostrar pra vocês Ali, ali Aquele é uma boa Aqui, viu? Bem gostoso Ó Ali Tchau Tchau, Miriam Tchau Já vai sozinha Bora lá Miriam Tu tá ansiosa Eu acho que não tem Ninguém em casa não Ó, tá fechada a porta? Não Dá como é que não sabe Senão não tem chave Ó, lá Ó Amanhã vai também Tenta como tá Acho que não tem ninguém Em casa não, viu? Não Vem colher a manhã Agora, né Vem Ó, mãe Olha aí o carro O carro tá Fica aí mesmo Ali é a casa Da outra vizinha Que é a minha madrinha Também Aquela ali, ó E aqui é a nora dela Que elas moram Bem pertinho Da Ali, ó Da casa da minha mãe Saiu? Saiu? Saiu não? Val? Só tem a raçãozinha dela ali Olha isso Mãe, ela saiu Não Eu não Só abri Saiu, mulher Mas vai ter chave Não tem chave ali, ó Não vai entrar com as outras, né? Vamos esperar aqui um pouquinho Ela saiu pra rua, mamãe Quer botar aqui? Ela saiu pra rua Olha só, gente Aqui, bem na porta da vizinha Aqui, ó Sem contar que ela não tava em casa Ó, bem Um caju aqui, ó Que eu amo Vou deixar aqui Só tem um Ela não tirou Acho que é pra deixar aí, né? Não vou tirar não Ó, tem outra aqui também Aqui, ó Fez sucesso, né, Miriam? A vizinha não tava em casa Ó Aí nós vamos esperar ela chegar Pra nós vir olhar o cachorrinho E Miriam tá brava Quer esperar aqui No meio do tempo Esperando aqui Ela chegar Meu Jesus Será se ela já veio, mãe? Ai, ai Gente, olha só Nós estamos aqui Num banquinho Mas Miriam, ó Um banquinho De Miriam não quer sair daqui Plantar aqui na casa Da madrinha dela Esperando a madrinha chegar Pra ver o cachorrinho Meu Deus Aí, ó Lá em casa Na casa da minha mãe, né? Chegou agora uns rapazes Que vão olhar Olha as galinhas Que minha mãe vai vender, né? As galinhas E os frangos Aí eles foram olhar, minha gente Ó Ah, vou mostrar pra vocês Se eles Não sei se eles vão comprar ou não Vamos ver Então, bora ver Bora esperar agora Vem cá, bora Vai ver os pintos aqui Os pintos não Os frangos E aí, caboclo Vem pegar as galinhas mesmo Mas você é danado, viu? Devagar, cara Devagar Chega Espera, espera, cara O caboclo Faz pingar mesmo ali Vem me pegar Não ia, não? Eu já tava preparando Eu não vim Eu vim aqui no rio Você é macho mesmo, viu? Tá com medo é do outro, lá A galinha entrou É melhor frango, né? Ó, já saiu É ficar desse Eu sigo a nasciar por três Bora, bora Pega isso aqui Pega isso aqui Pega a galinha, tá? Pega, pega 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 o galo Mas, cara Isso é barato, não? A galinha, você dá o presente A garrafa pelada, né? Ó, ela tá até mais fácil Ó, olha só Pega e foi pelada Repenha aí Não, meu filho Tu pega nos pés Pronto Mas quando você vê os outros Vai ver o teu animal Você é seu irmão, é? Não Como é seu nome? Três Caio Caio e ele É você que compra? É É, não Olha só, minha gente Esses dois aqui Eles compram galinha, olha só Você que negocia Edivan Quantos anos você tem? Dez Você tem dez anos Já negocia galinha? Edivan Aí você comprou pra vender, é? Quem comprou os de Ed foi ele E você tem quantos anos? Quatroze Não, não, não Espera aí, vamos aqui, vamos aqui Como é que é pra ver? Esse moleque tem dez anos Quanto é o seu nome? Caio Caio Você comprou quantas galinhas pro Ed? Do Ed? Trinta E agora eu não lembro não E você pagou quanto nessas galinhas? Agora aí eu não lembro não Oitocentos e poucos Oitocentos e poucos reais E você vendeu por quanto? Já vendeu? Eu não lembro não, eu já vendei Mas vendei em um separado Ah, vendeu separado, né? Mas deu pra tirar um lucinho? Deu Deu pra tirar um lucinho? Que bom, né? Rapaz, que coisa Parabéns, viu? Deixa eu te perguntar um negócio Aí vocês dois compram e vocês dois mesmo vendem Aí quem comprou vem sozinho Aí tu vende sozinho ou com o seu pai? Não, sozinho mesmo Foi você que sofreu um acidente outro dia? Quebrei a perna Foi como foi? Conta um pouquinho, como foi? Foi um boi, eu fui que tinha um madrugado na roça Aí eu fui atarar o gado Aí o boi veio na minha direção e ó Pô, pra dar uma aqui, ó Aí na hora que eu caio já tava quebrado Que bom a perna mesmo? Foi, amor, aquele lá que tá Todo mundo sabe que o boi ficou levantando ele, sabe? Todo mundo achou que ele não ia escapar, não Sério, véi? Caio, né? Uhum O Caio tá aqui trabalhando Tu ainda monta? Ainda tá montando? Quebrou a perna? Hã? É, não sou eu, né? Deixa eu ver Deixa eu ver Onde vai o lugar? Ah, é em cima, né? É, foi aqui, não sei Mas aqui ficou a chegada do fome Quando ele vai botar o fome do fome Pra alinhar Aí depois ele vai conseguir ver Desenrolado, menino Tá velho Dez anos Dez? É vaqueiro e tu? Vá, vá Exato Vamos, nós vamos tanger agora Ele vai levar as galinhas tudo Eu tô gravando Pode postar esse vídeo, pode? Oxi, pode Ó minha gente, o que eu acho bonito aqui no Nordeste É que as crianças de 10 anos São desenroladas Deu os dois de moto E ó, já vieram Compraram da outra vez 30 galinhas Do meu irmão e eles vendem Pra ganhar dinheiro em cima, viu gente? Olha só Que lindo, né gente? Merece se dar bem na vida, né? Se vocês souberem É o que ele não contou detalhado Mas o acidente foi feio, mô Foi feio, a avó dele que é evangélica Pediu oração direto por ele Ninguém acertava que ele ia sobreviver O boi levantou, ele ficou levantando Todo mundo gritando lá na hora Olha só, quem chegou aqui, meu Deus Solta ele, mãe, pela andar Vai Eita, caiu Fala, Jesus Tem que segurar direito, linda Oi, que fofo Como é o nome dele? Não mudou o nome ainda não Ah É o Beto Deixa eu ver como você é fofo, meninão Oh, que fofinho, mãe Ele é lindo, né? Quer brincar? Corre, corre pra ele correr atrás Tu vai, peraí, deixa eu ver Corre, vai Chama ele Chama ele Oi Pega ele não, mãe Deixa ele correr atrás Tu vai Corre pra lá Isso Oh, que fofão Sabe se ela vai te dar, mãe? Não sei Pra ficar aqui na casa da vovó Ele quer brincar, macha sua mãe Deixa ele brincar Oh, o Miguel vai ficar doido quando vê Só te morder ele Ele morda Ele tem o dedo fino Eu sei, mamãe Mas ele não Corre pra lá Pra ele correr atrás Tu vai, vai Pega, pega, pega Oh, que fofão Quer entrar Vem Vem, meu filho Olha só, minha gente Só falta um Pega, pega, meu galo Ó, vou ficar aqui Pegando a porteira Tá Ele tá cansado Agora pega Olha lá aí, ó Olha lá aí, ó Agora pega, amor Que eu tô gravando Eu vou sair Eu vou pegar ele aqui agora Olha o que tamanho Pega o meu Vai, amor Pega Pega, amor Pega Meu Jesus Que galo difícil Pegar, minha gente Deixa eu matar toda aqui Pra pegar o galo Agora, minha gente Se você não pegar Olha lá Quer ver? Pular Vai pular Vai pular Vai, amor Vai, amor Tadinha ele Aí, ó Sai daí, menina Sai daí, menina Agora eu peguei Quatro Só duas vezes Quatro homens Pra pegar um trago Vai, vai, vai Pega Gaia! Alêêêê! É também! Chegou! Por favor, astolóco! Você morreu! Ai, estou água! Eu me encerro! Achei um galbo, piado! Achei um galbo, piado! Achei, não foi o pôde! Quando você pega o púdalo, você está aqui na frente do bloco! Eu vou pegar o pão! Chega seu, esse deu trabalho, não foi? foi? nós pegamos tudinho? foi. e mira ali com o cachorro? uma fera. só falta negociar, né? é, falta negociar agora, viu? é, e se não der certo? tem que dar agora, né? cansou, amor? cansei, nossa, cansado. acaba o gordinho, né? esse gordinho aqui correu, passou, deu, achei que deu um tiro. é, a roda foi deu um tiro mesmo hoje. é. pô, pega ou vai se embora? é. só isso aí, só isso aí. os outros estão tudo ali, a galinha ali. gente, finalizando aqui o vídeo, né? eu queria falar um pouquinho aqui com vocês antes de finalizar, né? é, que lindo, né, gente? aquele, aquele menino, né? aquele rapazinho ali, é, já trabalhando com 10 anos, eu me vi muito nele, assim, sabe? até eu tava conversando com minha mãe, que se eu pudesse, eu falei pra ela ali, agora, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse, assim, se eu fosse, se eu tivesse muito dinheiro, eu mudar a vida daquele menino totalmente, porque eu me lembro, eu me vejo nele. quando eu tinha 10 anos, é, eu ficava em flores, né? que meu irmão trabalhava lá, o meu irmão mais velho, né? aí, de vez em quando, minha mãe ia, nós passávamos uns dias lá, que minha mãe ia lavar a roupa dele, de vez em quando, nós ia passar uns dias lá, só que tinha a casa aqui no sítio. e eu ficava de mercado em mercado, perguntando se não tava precisando de alguém pra trabalhar, sabe? pra, pra limpar o mercado, pra lavar um prato, pra fazer alguma coisa. eu me lembro, quando se fosse hoje, eu com 10 anos, aí com 12 anos, eu arrumei o emprego, né? que foi pra cuidar do menininho, eu estudava de manhã, e a tarde, gente, tá um pouquinho vento aqui, por isso que eu acho que vai ficar um pouquinho barulho aí, viu? e, aí, toda vez que eu saía da escola, eu ia, era a moça da padaria, eu pegava ele, o menininho, eu ia cuidar dele, né? e eu ficava lá olhando ele até 5 horas da tarde, era tipo, meu período, pra ganhar naquela época 20 reais por mês, gente, por mês, eu ficava super feliz, que eu arrumei esse emprego, eu pegava o dinheiro, dava pros meus pais, né? que eles eram bem, não tinha condições, né? não tinha, não tinha condições nenhuma eles, né? e, meu prazer era ajudar eles, pegar dinheiro pra ajudar eles em alguma coisa, sabe? e, eu me vi naquele menino, ele novinho, né? os dois, um com 14 e outro com 10, e ele sai por aí negociando, sabe? eu acho que é a coisa mais linda do mundo, muita gente critica, né? mas, aqui no Nordeste, é bem normal as crianças começarem a trabalhar cedo, por quê? por causa da necessidade, sabe? não é que nem, é, é, gente de cidade grande, que tem a maioria, assim, tem muita gente que passa nessa cidade, lógico, né? mas a maioria dos pais trabalham, e aqui não, aqui é bem difícil, é bem complicado, e as crianças vêm aqui, eles saem em busca de trabalhar pra ajudar os pais, então, eu achei muito bonito da parte dele, muito bonito mesmo, um dia eu quero ter condição pra quando eu ver um jovem assim, não é ajudar a dar dinheiro é montar uma loja pra ele, ó, você vai ter essa loja aqui agora pra você trabalhar, montar um negócio pra eles ganharem dinheiro com aquilo, sabe? e, é isso, eu amei mesmo, amei ver eles, eu fiquei bem, sabe? eu achei muito bonito da parte deles e, tô aqui no sítio, né? agora eu vou dar um banho em Miriam, tomar um banho também, e amanhã eu vou gravar vídeo é, talvez eu grave vídeo, arrumando aqui, tá bom? ah, vai ter um vídeo, eu vou mostrar pra vocês, vou falar pra vocês como era aqui a nossa casa vocês vão ficar surpresos de como era essa casa e como ela é hoje e o que eu fiz pra ela tá como ela é hoje, tá bom, gente? ó, Miriam ali, tu gostou do cachorrinho? nós já levou, não foi? dá trabalho? dá trabalho, né, mãe? ali na vizinha, aí toda vez ela pega ele pra brincar aqui então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal se você estiver chegando agora se você estiver chegando agora deixe o joinha e deixe seu comentário, tá bom? que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e até o próximo vídeo tchau